Música 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 Inspiro Graf essa questão lembra um brinquedo que tinha nos anos 70 chamado Spirograf eu nunca brinquei com isso não, era considerado brinquedo de menina então vamos ver, a circunferência C tem equação x2 mais y2 igual a 16, raio 4 seja C' uma circunferência de raio 1 um raio 4 vezes menor que se desloca tangenciando internamente a circunferência C sem escorregamento entre os pontos de contato ou seja, C rola internamente define-se o ponto P sobre C', é esse pontinho aqui de forma que no início do movimento de C' o ponto P coincide com o ponto de tangência o ponto P está aqui aí a circunferência vai rolando e o ponto P vai andando o ponto P vai rolando também então após certo deslocamento o ângulo entre o eixo X e a reta que une o centro das circunferências é α conforme a figura B ângulo α aqui o que ele quer saber? determine as coordenadas do ponto P marcado sobre C' em função do ângulo α P em função de α e também determine a equação em coordenadas cartesianas xy do lugar geométrico do ponto P quando α varia no intervalo de 0 a 2π quando α dá uma volta completa essa circunferência vai rolar também dando uma volta completa, né? olha só essa curva aqui ela tem um nome especial chamado cicloide é, na verdade é cicloide a cicloide é um caso mais simples a cicloide é o seguinte você tem uma reta você tem uma circunferência e você tem um ponto P bem aqui na extremidade e aí essa circunferência vai rolando é como se fosse a extremidade do pneu de um carro esse ponto vai descrever uma cicloide ele vai fazer isso aqui e esse ponto de máximo aqui a altura dele é igual ao diâmetro desse círculo vai ficar rodando desse jeito então essa curva se chama cicloide agora você tem também a hipocicloide essa aqui é uma hipocicloide tem a hipocicloide e a epicicloide a hipocicloide é alguma coisa mais ou menos assim aí o número de voltas que ela vai dar aqui dentro vai depender da razão entre os raios aqui nesse problema como a razão entre os raios é de 1 para 4 vai acontecer isso aqui assim 1 para 4 você vai ter aqui 4 pontos de coincidência vai ficar um negócio mais ou menos assim procura aí no google que você vai ver hipocicloides com vários números de pontas são as figuras bonitas e tem ainda a epicicloide na epicicloide você coloca uma circunferência menor para girar em torno da maior só que ir pelo lado de fora vai ficar um negócio mais ou menos assim então cicloide hipocicloide e epicicloide claro que quando você faz turma em ITA você na aula de geometria analítica você vai estudar claro reta, circunferência elipse, hiperbole, parábola mas você vai estudar também as cicloides e outras curvas estranhas você vai estudar essas 3 cicloides que eu mostrei e tem outras curvas também que você estuda lá como a leminiscata de Bernoulli que eu nem lembro como é que é essa curva tem uma outra curva lá chamada feticeira que eu também não lembro mas assim quem fez turma em ITA vai olhar isso aqui e vai lembrar da hipocicloide tá, então a gente tem que encontrar a equação dessa hipocicloide você pode trabalhar com essa mesma figurinha aqui que o problema deu tá, dá pra você resolver aqui mas pra ficar melhor pra gente enxergar eu fiz uma figura grande aqui então mais ou menos isso aqui que vai acontecer a gente tem aqui uma circunferência de raio 4 e essa aqui é uma circunferência de raio 1 que tá girando esse ponto P vai começar aqui nesse canto e ele vai fazer mais ou menos isso assim é o formato da hipocicloide por que ele vai parar aqui é porque a razão 4 pra 1 teve isso lá na sua aula de geometria analítica né tá, mas digamos que você esqueceu isso então olha só quando essa circunferência aqui começa a rolar sem escorregamento o que vai acontecer esse é o conceito que você tem que ter pra resolver o problema é que essa parte aqui que ele andou nessa distância vai ser igual a essa parte aqui é igual a engrenagem quando você tem uma engrenagem girando em torno de outra o número de dentes que vai passar pra cá é igual ao número de dentes que vai passar pra cá então essa medida desse arco vai ser igual a medida desse arco os ângulos não né os ângulos vão ser diferentes então olha só se esse arco aqui é alfa quanto é que é essa medida essa medida é o comprimento de um arco de uma circunferência de raio 4 e ângulo central igual a alfa quanto é que vale isso aqui vale 4 vezes alfa é porque a medida do arco é o raio vezes o ângulo né claro porque a definição de ângulo é isso aqui é o arco dividido pelo raio o ângulo em radianos é o comprimento do arco dividido pelo raio sendo assim o arco é igual ao raio vezes o ângulo 4 alfa e aqui essa medida 4 alfa é igual a essa outra medida aqui que é 4 alfa também então já que ela gira sem escorregar essa medida vai ser igual a essa e quanto é que vai ser esse ângulo aqui você vai dizer que esse comprimento que vale 4 alfa é igual ao raio que é 1 vezes esse ângulo central aqui que eu vou chamar de beta então o beta vale 4 alfa quer dizer se você tem aqui um ângulo alfa aqui você vai ter um ângulo 4 vezes maior então esse ângulo aqui vale 4 alfa agora olha para essa figurinha aqui eu vou desenhar isso aqui um pouquinho maior então digamos que isso aqui seja o centro da circunferência menor a gente tem aqui que esse ângulo é 4 alfa 4 alfa e aí podemos fazer o seguinte se eu traçar uma paralela ao eixo x quanto é que vai ser esse ângulo aqui esse ângulo é igual ao alfa é igual ao ângulo alfa é que são paralelas né a mesma reta ali é alfa então esse aqui vale quanto vale 3 alfa então olha só se você colocar o referencial no centro dessa circunferência que rola é como se fosse aqui um eixo x linha e um eixo y linha aqui com origem no centro dessa circunferência tá esse anglinho aqui é o alfa igual a esse e esse anglinho aqui é 3 alfa e essa medida aqui é quanto 3 né essa medida aqui é 3 que é a diferença dos raios um raio valendo 4 outro raio valendo 1 então essa distância aqui é 3 3 sendo assim quais são as coordenadas desse ponto que é o centro dessa circunferência menor olha só esse ponto ele começa aqui e ele vai girando ele vai girando com uma distância 3 do centro da circunferência grande tá então quais são as coordenadas desse ponto vamos chamar de olinha esse olinha já que ele tem uma distância constante aqui valendo 3 e já que esse ângulo aqui é alfa as coordenadas de olinha em relação ao círculo grande vão ser o que é 3 cosseno alfa e 3 seno alfa esse pedaço aqui é 3 seno alfa e esse pedaço aqui é 3 cosseno alfa então as coordenadas desse ponto olinha em função de alfa são 3 cosseno alfa 3 seno alfa certo agora o ponto p que tá girando como é que a gente acha as coordenadas do ponto p que é o que o problema pediu olha só você pra achar as coordenadas desse ponto p é p ou p' hein é coordenadas do ponto p né o ponto p vai andando certo olha só esse ponto p ele está com um ângulo de 3 alfa a partir do ponto olinha é como se você tivesse aqui o olinha faz conta que isso aqui tá fixo olhando pra esse sistema de eixos aqui com origem em olinha a gente vai ter que as coordenadas do ponto p são dadas por esse ângulo aqui que é 3 alfa 3 alfa e raio 1 então quais são as coordenadas de p' você vai pegar as coordenadas de olinha que é isso aqui e você vai somar quem você vai somar é 1 cosseno de 3 alfa e 1 seno de 3 alfa então raio vezes o seno e o cosseno do ângulo que você tem aqui que é 3 alfa 3 alfa ah desculpe faltou uma coisa no e alfa é menos 3 alfa porque ele está para baixo a gente está marcando esse ângulo 3 alfa nesse sentido então aqui é menos 3 alfa então aqui vai aparecer um menos esse menos aqui faz toda a diferença tá aqui no cosseno não tem importância porque o cosseno é uma função par então cosseno de um ângulo é igual a cosseno de menos o ângulo mas o seno não o seno é uma função ímpar quando você troca o sinal do ângulo você troca o sinal do seno então daqui a gente tem as coordenadas desse ponto P o x do ponto P vai ser 3 cosseno alfa mais cosseno de 3 alfa isso aqui é o x do ponto P e o y do ponto P o y dele é isso aqui é esse centro que é 3 seno alfa menos seno de 3 alfa menos seno de 3 alfa então olha só isso aqui já responde uma pergunta do problema olha aqui determina as coordenadas do ponto P em função do ângulo alfa é isso aqui então estão aqui essas coordenadas o x é 3 cosseno alfa mais cosseno de 3 alfa e o y é isso aqui 3 seno alfa menos seno de 3 alfa isso aqui já responde a primeira parte do problema provavelmente isso aqui vale a metade da questão é porque o maior trabalho é descobrir isso aqui é enxergar esses ângulos aqui para chegar a essas fórmulas agora ele quer saber isso aqui determine a equação em coordenadas cartesianas do lugar geométrico do ponto P quando o alfa varia olha só nós temos isso aqui eu quero uma relação dessa aqui só que sem o alfa apenas o x e o y como é que a gente faz isso a gente calcula o alfa aqui o alfa aqui iguala e aí a gente vai ficar com a relação entre x e y olha só essas aqui são as fórmulas para x e y em função de alfa ele quer saber uma relação entre x e y então a gente tem que eliminar o alfa aqui e como é que a gente pode fazer isso olha aqui aqui a gente tem cosseno de alfa e cosseno de 3 alfa tem uma fórmula para o cosseno de 3 alfa é o cosseno do arco triplo a mesma coisa para o seno olha aqui só para lembrar a fórmula para o cosseno de 3 alfa é essa aqui você exprime o cosseno de 3 alfa em função do cosseno de alfa aparece ele aqui ao cubo e aqui elevado a 1 o seno tem uma fórmula similar numa questão de prova que eu dei aqui eu já deduzi essas fórmulas mas você encontra fácil essas fórmulas por aí então vamos substituir esse cosseno de 3 alfa e o seno de 3 alfa aqui isso vai ficar x igual a 3 cosseno de alfa mais o cosseno de 3 alfa que é isso que vai cortar aqui que vai cortar aqui então vamos seno de 3 seno de 3 alfa o seno de 3 alfa o seno de 3 alfa a gente tira daqui então vai ficar é menos né então vai ficar mais ó esse aqui vai ficar com mais mais 4 seno ao cubo de alfa e esse aqui vai ficar com menos então vai ficar menos 3 seno alfa o 3 seno alfa vai cortar e vamos ficar com y é igual a 4 seno ao cubo de alfa e agora a gente pode fazer seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1 olha aqui o cosseno de alfa vai ficar isso aqui está elevado ao cubo ficou fez 3 isso aqui está elevado ao cubo então vai ficar cosseno de alfa é igual a raiz cúbica de x sobre 4 e o seno de alfa vai ficar raiz cúbica de y sobre 4 então resolvendo aqui tiramos o seno de alfa e o cosseno de alfa o cosseno de alfa vai ficar raiz cúbica de x sobre 4 e o seno de alfa vai ficar raiz cúbica de y sobre 4 e agora a gente faz seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1 então vai ficar isso ao quadrado mais isso ao quadrado é igual a 1 então vai ficar raiz cúbica de x2 sobre 16 mais raiz cúbica de y2 2 sobre 16 é igual a 1 então aqui está a relação pedida entre x e y aqui você pode ver que quando x vale zero o y vale 1 e quando x vale 1 o y vale zero e aliás vale também para o mais ou menos 1 né quando um deles vale mais ou menos 1 o outro vai valer zero e vice-versa bom aqui a gente pode escrever de um outro jeito podemos escrever como x sobre 4 elevado a 2 terços dá no mesmo x sobre 4 elevado a 2 terços mais y sobre 4 elevado a 2 terços é igual a 1 que vai ficar uma coisa mais ou menos assim a gente viu que quando um deles é zero o outro vale 1 ou menos 1 né então fica alguma coisa mais ou menos assim e totalmente simétrica em relação a x e em relação a y está aqui a nossa hipocicloide de 4 pontas para a próxima important e aí i e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL